Música Pessoal, meu nome é Ferreira e hoje nós estamos aqui na Reparaçu com uma grande satisfação recebendo nossos clientes aqui no nosso stand Nós trouxemos aqui um pouquinho de cada coisa que nós trabalhamos na Primero que são a parte de radiadores, condensadores, elétrons, intercúlea, automéias Para nós é uma grande satisfação, as nossas vendas estão muito boas Com esse evento aqui então a tendência é melhorar mais ainda E para nós é uma grande satisfação estar recebendo o nosso cliente aqui Música E olha esse lançamento aqui, direto da feira Reparaçu para vocês Radiador do 1113, brasado, todo em alumínio da marca Front Car Olha aí a novidade Música Bom pessoal, gostaria também de falar que nós temos um estoque gigantesco em Porto Alegre Nós temos mais de 15 mil itens em estoque Nós atendemos por todo esse Brasilzão Então se precisar, conte conosco Estamos aí e vai ser uma satisfação atendê-los Bom pessoal, gostaria de convidar vocês para seguirmos nas redes sociais Nós estamos no Youtube, Instagram e Facebook E o nosso endereço é CliberAuto Vem nos visitar! Música 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 Música